Naquela mata, em eras passadas, Melian caminhara no crepúsculo da Terra-média quando as árvores eram jovens e o encantamento ainda jazia sobre o lugar, mas agora as árvores de Nan Elmoth tinham se tornado as mais altas e escuras de toda Beleriand, e ali o sol nunca vinha, e ali Eol habitava, aquele que era chamado de Elfo Escuro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Nan Elmoth, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A floresta de Nan Elmoth ficava em Beleriand de leste, tendo Doriath a seu oeste, ao sul do rio Caelon e ao norte de Estolad. Estolad era a terra ao sul de Nan Elmoth, onde os homens dos sectos de Beor e Marach habitaram depois de cruzarem as Montanhas Azuis e entrarem em Beleriand. O nome significa o acampamento. Uma das duas estradas que os anãos tomavam das Montanhas Azuis para Beleriand passava perto de Nan Elmoth. Está registrado no Silmarillion. Ora, o comércio dos anãos, vindo das Montanhas Azuis, seguia duas estradas através de Beleriand Leste, e o caminho do norte, indo na direção dos Vals do Aros, passava perto de Nan Elmoth. E ali, Eol encontrava os Nalgrim e mantinha colóquio com eles. Lá, as árvores tornaram-se as mais altas e mais escuras de Beleriand, bloqueando inteiramente o sol no chão da floresta. Foi em Nan Elmoth que Melian conheceu Thingol e ambos permaneceram imóveis por anos enquanto as árvores cresciam ao redor deles. Quando acordaram, eles fundaram o reino de Doriath. Nan Elmoth era considerada parte de Doriath, apesar de estar fora do cinturão de Melian. Ora, quando sua jornada estava próxima do fim, como já foi contado, o povo dos Teleri descansou longamente em Beleriand Leste, além do rio Gallion. E naquele tempo, muitos dos Noldor ainda estavam a oeste deles, naquelas florestas que depois foram conhecidas como Neldoreth e Regian. Elwë, senhor dos Teleri, atravessava Miúdi as grandes matas à procura de Finwë, seu amigo. Mas aconteceu certa vez que ele chegou sozinho à mata de Nan Elmoth, iluminada de estrelas, e lá, súbito, ouviu a canção dos roxinóis. Então, um encanto caiu sobre ele, e além das vozes dos Lomelindi, ouviu a voz de Melian, e esta encheu todo o seu coração com assombro e desejo. Esqueceu então completamente todo o seu povo e todos os propósitos de sua mente, e seguindo os pássaros, sob a sombra das árvores, passou-se para as profundezas de Nan Elmoth e se perdeu. Mas chegou por fim a uma clareira aberta às estrelas, e lá Melian estava, e da escuridão ele olhou para ela, e a luz de Aman estava em seu rosto. Melian não disse palavra, mas estando cheio de amor, Elwë veio até ela e tomou sua mão, e de pronto um feitiço foi posto nele, de modo que ficaram assim, enquanto longos anos eram medidos pelas estrelas que giravam acima deles. E as árvores de Nan Elmoth cresceram altas e escuras, antes que dissessem palavra. Um conhecido residente de Nan Elmoth era Eol, o elfo escuro, que pagou a cinco com a espada negra Anglachel, como uma taxa por morar lá. Eol morava com sua esposa Ardell e seu filho Maiglin, mas essa história vai ganhar um vídeo próprio aqui no TT em breve. Perto do meio da floresta havia um pequeno lago nomeado Gladuel, no chamado Segundo Mapa de Silmarillion, publicado no volume 11 de A História da Terra-Média. Perto dali ficava a casa de Eol. Foi a partir desta piscina que todo o bosque parece ter ganhado seu nome. Gladuel significa algo como Vale da Piscina Estelar. Em seu apêndice linguístico para o Silmarillion, Christopher Tolkien sugere que o elemento Moth pode ser interpretado como Crepúsculo, mas isso não parece se aplicar ao nome Nan Elmoth. De qualquer forma, Robert Foster considera que sim, lá no seu The Complete Guide to Middle-Earth. Nesse caso, Nan Elmoth significaria algo como Vale do Crepúsculo das Estrelas. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que se falar sobre Nan Elmoth. O principal é que foi lá que Thingol e Melian se apaixonaram e Eol fez sua morada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, garvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam o nosso page no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus